Estão queimando velas para me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai sem poder andar Mas hoje estou aqui, que é pra saudar Xangô Que vira essa macumba nos peitos de quem mandou Xangô, meu pai, amar os inimigos e dar um nó Xangô, meu pai, amar a pontinha do cibó Xangô, meu pai, amar os inimigos e dar um nó Xangô, meu pai, amar a pontinha do cibó Xangô, meu pai, amar os inimigos e dar um nó Xangô, meu pai, amar a pontinha do cibó Xangô, meu pai, amar a pontinha do cibó Xangô, meu pai, amar o cibó